E dando prosseguimento ao nosso encontro, convidamos o professor doutor José Manuel Moran para iniciar a palestra com o tema ampliar as formas de comunicação com nossos alunos de EAD. O professor Moran possui doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Atualmente é diretor do Centro de Educação à Distância da Universidade de Manianguera. É professor aposentado de comunicação na Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de comunicação e educação, com ênfase em inovações na educação presencial e à distância, com apoio das tecnologias. Entre os livros publicados, destacamos A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá, publicado no ano de 2008. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, publicado em 2007. E o livro Desafios na Comunicação Pessoal, publicado também em 2007. Então, com vocês, professor José Manuel Moran. Boa tarde, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por convidar-me a estar aqui. Além do meu sotaque espanhol, já que eu tenho há muito tempo, hoje eu tenho uma mistura, assim, de uma gripe mal curada e alguma coisa aí que está há tempos me incomodando e que piorou um pouquinho de ontem para hoje. Mas não é porque eu estava com medo de vir aqui, ao contrário, fiz toda, toda, digo, não, tenho que ir até lá porque a Luciana, toda a equipe, assim, de a Etna, todo mundo foi muito, muito, assim, acolhedor. Me insistiram, e eu, com todo o prazer, eu vim aqui. É muito bom estar com as pessoas que estão praticando experiências concretas de educação à distância, que estão sendo professores, tutores, enfim, trabalham nos polos. É bom ver instituições públicas crescendo nas práticas, nas experiências, que estes momentos de capacitação em que todos nos reunimos, nos ajudam a conhecermos primeiro. Às vezes a gente se conhece mais pelos textos, pelas interações e depois também pela troca de experiências, dizer quais são as nossas melhores práticas. E, tanto, assim, nestes lugares, assim, quando eu vou, aprendo também muito, assim, de ver como as pessoas resolvem as questões concretas, como organizam um determinado curso, como eles atendem aos diversos alunos que nós temos, aos diversos alunos, porque nós não temos um único tipo de alunos, assim como no presencial. Então, na verdade, todos estamos aprendendo. E eu sou, digo assim honestamente, não é por... Eu sou a pessoa, assim, que sempre me considero um aprendiz, com meus 67 anos, que estou acompanhando, a vida vai te trazendo, assim, experiências, vivências, pessoas e realidades desafiadoras. Eu entrei na educação à distância da forma mais, vamos dizer, um pouco inesperada. Não foi... Não fiz um curso, fui no exterior, fiz um curso e depois vou trabalhar na educação à distância. Não fui... Era um professor, professor em São Paulo, primeiro em faculdades particulares, em alguma escola, depois na USP. Enquanto fazia mestrado e doutorado, eu comecei a lecionar, vindo ao Brasil, um pouco para que vocês me conheçam, um pouco da história rápida, vindo porque eu queria ser missionário, na época jesuíta, enfim, aquelas ideias jovens de trabalhar na América Latina. E a Espanha tinha um convênio com algumas regiões aqui do Brasil. Então, vim fazer, assim, um pouco da carreira, fiz filosofia em São Paulo, depois alguns cursos de comunicação em Buenos Aires e parte da teologia lá no sul, perto de Porto Alegre. E eu saí. E tive a curiosidade, assim, hoje, posso dizer que foi uma curiosidade que o atual Papa era meu colega, mas um pouquinho mais à frente, ele estava terminando a teologia enquanto eu fazia comunicação em Buenos Aires e eu conheci, mas nunca imaginei que hoje estaríamos em realidades tão diferentes. Mas, enfim, tive um contato com ele, que era jesuíta, na época não me diziam que eu poderia ser Papa, se não talvez tivesse continuado, eles me falavam, falavam, não, o jesuíta não pode nem ser bispo, não pode aspirar a nenhuma, nenhum cargo na igreja. Então, acho que eu saí por isso e fui tocar minha vida lá na... E aí criei uma família brasileira, já tinha dois filhos, que hoje moram no exterior, um casal, meu filho mora em Nova Iorque e minha filha é em Barcelona. Então, meio assim, curioso, assim, a vida, como vai nos levando, eu vim de lá para cá, eles vão daqui para fora, pelo menos um tempo, depois voltam. E, enquanto eu fazia mestrado e doutorado, sempre me preocupei em como melhorar dois aspectos. São a comunicação com o aluno. Estou falando do ensino presencial. Como comunicar melhor com esse aluno que chega aí, como entendê-lo, como criar um raporto, uma relação, que é aí que você faz toda a diferença na relação pedagógica. Você chamar o aluno, dizer que vale a pena estar com você durante um semestre, durante um ano, nem sempre é fácil, nem sempre você consegue. Tem alunos que não querem aprender, tem alunos que estão lá por um diploma, tem alunos que estão lá por segunda, terceira opção, eles queriam fazer medicina, mas de repente não entraram e estão lá esperando. Então, você também não pode esperar que 100% dos seus alunos estejam absolutamente motivados. Mas, se você os acolhe, se você cria um clima de entendimento e você tem uma proposta interessante a fazer, o aluno, em geral, ele se envolve, participa e aí o ensinar se torna muito mais gratificante e prazeroso. Então, pensando em como melhorar isso, também fui aplicando algumas possibilidades que nós tínhamos. Naquele momento, primeiro o uso de vídeo, coisas assim mais simples, depois com a chegada da internet, foi para mim decisivo esse contato primeiro com a internet pobre que nós tínhamos. Naquele momento, na USP, que ainda era pobre, mas nem havia internet fora das universidades públicas. Então, lembro bem, alguns de vocês, acho que nem tinham nascido, eram 88, ou estavam nascendo alguns de vocês, mais novos. Aí eu vi a internet e eu fiquei em estado de choque. O conceito de você, mesmo com recursos extremamente pobres, modelo texto, DOS, não tinha nada de imagem que eu não tenho agora, dessa cara de browser que nós temos, é uma coisa bem simples. Mas a ideia de trazer informações de longe, você não ter que ir lá e poder acessá-las remotamente, comunicar-se com pessoas, enviando mensagens e recebê-las, era revolucionário. E, a partir daí, eu pensei em como projetar isso no desenvolvimento da rede, como trazer isso para a educação. E aí, com um professor americano, que era do meu departamento, da ECA, da Escola de Comunicações, o professor Lito, que hoje preside a Associação Brasileira de Educação à Distância, nós criamos um projeto com os alunos de mestrado e doutorado que eu tinha na época, de iniciação científica, um projeto chamado Escola do Futuro. Então, comecei em 88, 89, na verdade, faz 28, 25 anos que está fazendo agora. Então, na verdade, há um quarto do século, eu pensava como seria a Escola do Futuro. Ainda não é no tema de hoje, é de comunicação, mas, enfim, é interessante como eu imaginava o futuro, há 25 anos, com o contato com a internet. E eu imaginava, assim, meu futuro não era 2013, já no ano 2000, que naquela época tudo falamos o ano 2000, o ano 2000, quando chega o 2000, a mudança, assim, de paradigma, de um século para outro, então, no ano 2000, as escolas estavam muito mais, assim, já flexíveis nos seus currículos, com propostas adaptadas a cada aluno, o aluno terá um ensino semipresencial, parte em sala de aula, tudo parte à distância, e, meu Deus, era tão claro para mim que aquilo era possível, que eu imaginava que iria acontecer mais rapidamente. Passaram-se 25 anos e ainda estamos penando muito para sair daquilo que estamos acostumados a fazer. Evoluímos, ninguém ficou exatamente igual a como estava, mas também não saímos muito do modelão de ir para um lugar para aprender, de termos, assim, tempos muito certinhos para que as coisas aconteçam. Esse contato com a escola do futuro me levou a fazer, na prática, algumas experiências pontuais com os alunos. A primeira experiência, assim, que eu lembro, estou entrando um pouco na questão da comunicação e na educação à distância, um pouco por tabela, assim, vamos dizer assim, a partir um pouco da experiência. A primeira aplicação que eu pude fazer foi com a criação de um laboratório, esse conceito que hoje é tão claro, mas, naquele momento, o laboratório, eu achei que era para pesquisa. Na minha cabeça, na USP, laboratórios eram para pesquisa, mas era um laboratório que também podia ser para ensino, um laboratório de computadores conectados em rede. E eram ainda Macintosh no começo, era um pouco estranho para a nossa cultura Macintosh dentro da... Mas, enfim, colocaram uma série de computadores numa sala e disseram que podia dar aula. Aí eu comecei a agendar, porque quase ninguém usava para dar aula no começo. Quando eu tinha, eu planejei as aulas presenciais, uma semana na sala de aula e uma semana no laboratório, em média. Então, eu ia alternando esses dois espaços e criando estratégias de integração no projeto da disciplina. O que vale a pena fazer no laboratório e o que podemos continuar na sala de aula, etc. E aí eu percebia o potencial que a internet trazia de estar junto com os alunos, orientando pesquisa, então, professor orientador, e trazer os resultados dos alunos naquele momento, compartilhá-los e fazer um processo de decantação, de seleção, escolher algumas materiais que pareciam mais interessantes. E a gente passava depois a semana analisando esses materiais, os postava depois numa página que os alunos me ajudaram a criar, e ficava como referência, e eles faziam pequenas análises dessas páginas, onde eu colocava essas análises para que os alunos participassem do processo de avaliação do que nós pesquisávamos na internet. Então, com coisas muito simples, eu percebia que o uso de tecnologia me permitia ampliar a relação que eu tinha antes na sala de aula, fazer mais pesquisa compartilhada, publicar materiais e continuar à distância no ambiente virtual. Era um ambiente virtual que era uma página da internet, não era o Moodle que vocês têm aqui, cheio de ferramentas, mas era uma página e depois eu criei uma lista de e-mails, tipo lista de discussão, e na lista de e-mails a gente compartilhava algumas informações. Tudo isso, na verdade, trazia muito dinamismo, tanto as aulas como a motivação dos alunos. E aí é que me pareceu uma coisa fascinante, ver os alunos motivados para aprender. Eles me ensinavam muitas coisas, coisas de programação que eu não mexia, programas que ajudavam para enriquecer a comunicação na tela, etc. Tudo isso me deu muita percepção de que o caminho de unir o espaço da sala de aula, o espaço conectado do laboratório e o espaço virtual, como espaços que se podem integrar, ampliar, e que quando você tem os três interligados, você pode partir para o ensino semi-presencial. Então, o passo seguinte que eu dei foi liberar os alunos de algumas aulas presenciais, embora o curso fosse presencial. Tanto, comecei pela pós-graduação, que era menos arriscada, então, curso de mestrado, doutorado, os alunos vinham de longe, de outros estados, para assistir às aulas, eu também comecei a fazer, assim, uma aula presencial e uma aula virtual, um dia lá na USP, outro dia através de atividades à distância. E aí foi um pouco o meu batismo na educação à distância, foi na ampliação de uma experiência de sala de aula, para torná-lo semi-presencial. Coincidiu numa época de greve, que é por melhores salários, e o que eu previ de aula presencial e aula virtual se transformou em quase três meses de aula à distância. Então, eu falei para os alunos, embora haja uma greve e tal, vamos continuar aprendendo no ambiente virtual, aquilo que eu tinha era o WebCT, na época o WebCT ainda, precursor depois do Blackboard. Então, o ambiente que me foi explicado até por um aluno, na verdade, foi tudo, eu aprendia muito com os alunos. Então, na verdade, eu comecei a fazer educação à distância pela necessidade de manter um curso que estava planejado para ser semi-presencial, que de repente virou EAD, puro. E aí, comecei a fazer as estratégias, como motivar o aluno, manter o interesse, criar algum momento de fórum, por semana criávamos um chat, usávamos as ferramentas de chat, de fórum, tudo isso que vocês hoje dominam, muito mais até do que eu, na prática, nós estamos no dia a dia disso, eu percebi como era fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Porque havia momentos em que as coisas fluíam bem, mas havia momentos em que os alunos sumiam. Eu não tinha como chamá-los, eu punha uma mensagem, se a pessoa não interagia, me sentia um pouco meio solitário lá no ambiente virtual, o que eu faço aqui, como chamar de novo, então mandava uma mensagem por e-mail, de novo, reforçava, às vezes tinha que telefonar para reforçar o convite, porque os alunos também vão na vida deles e esquecem algumas destas situações. Então, eu comecei a perceber a força e, ao mesmo tempo, as limitações de trabalhar num ambiente tão diferente de aprender como aqueles que nós estamos acostumados quando estamos dentro de uma sala de aula. Depois de um tempo, ainda a greve continuando, eu chamei os alunos para uma reunião presencial. Então, viemos em São Paulo, fizemos fora da USP, porque estava fechada, lá estava em greve, uma reunião para avaliar o que estávamos aprendendo, o que estava funcionando no nosso curso à distância e o que não podíamos melhorar. Então, na verdade, vocês percebem, são processos de comunicação que você vai desenvolvendo de aproximação com os alunos. Quando você vê que uma estratégia não funciona, tentaram mudar, perguntar para os alunos isto aqui está sendo interessante, isto não. Claro que era uma etapa também, para mim, de aprendizagem. Mas o fato de ouvir, e aí já começa a primeira questão de comunicação, não é só falar, principalmente a comunicação começa quando você sabe ouvir. Então, nós falamos de comunicação só como arte de falar, de encantar uma plateia ou aluno. O nosso grande direcionamento, para poder entender este processo, eu aprendo a ouvir, eu escuto o aluno, eu sei onde ele está, quais são as questões que ele tem, quais são as dificuldades que ele sente. A partir daí, eu posso começar a interagir. Então, esse encontro presencial me deu essa calibragem do que estava funcionando e do que não funcionava no curso à distância e as vantagens e desvantagens de trabalhar no à distância. Uma ferramenta que eu descobri que era fantástica desde o começo e que muita gente não me acompanhou na importância que eu dava era a ferramenta de comunicação online. Na época, era um chat simples, chat de texto, não era web conferência, nada disso, mas era um chat. Texto. Todas as vezes que eu fazia uma interação através de chat, talvez porque era ainda mais novo, a coisa não estava tão dentro da rotina, a sensação dos alunos era muito diferente do que quando fazíamos alguma outra atividade offline. Então, marcávamos um chat no horário, à noite, fora da aula. Às vezes, eu não estava nem sequer na cidade de São Paulo, mas esse encontro virtual, ao vivo, ele tinha muita força. E isso me deu uma dimensão de que o ao vivo na EAD tem muita mais força do que tudo que é empacotado, gravado. E, de alguma forma, o EAD no Brasil, ela evoluiu em duas direções um pouco diferentes. Uma, naquela forma de transmissão mais ligando professor e aluno, em que você vê o professor na teleaula, enfim, os processos semelhantes, principalmente nas transmissões ao vivo, que no Brasil se desenvolveram muito nos últimos dez anos, principalmente nos grandes grupos de EAD. e nas aulas mais gravadas, as preparadas antes, são dois modelos. Um mais semi-presencial, os alunos vão uma ou duas vezes a um polo e eles têm alguma aula ao vivo e têm atividades. Ou você tem, nos modelos mais online, nos modelos mais virtuais, menos obrigação do contato físico e, principalmente, a gente tem menos contato com aqueles responsáveis, aqueles professores conteudistas ou especialistas em cada área. E esse modelo ao vivo, eu percebi que, desde o começo, no Brasil funciona. O Brasil é um país muito, primeiro, muito oral, gosta de falar, as pessoas gostam de falar, gostam de se encontrar, gostam de interagir. É uma cultura muito viva. E, no EAD, nós copiamos os modelos mais europeus, mais saxônicos, de uma coisa um pouco mais preparada, talvez melhor preparada, do ponto de vista de conteúdo, mas faltando um pouco mais de interação e mais de contato real. E, talvez, essa é uma questão que, hoje, não sou excludente, não é que um modelo seja superior ao outro, mas é um dos ingredientes de por que penso que alguns grupos no Brasil avançaram mais em captação de alunos, estou falando em qualidade, e em resposta do aluno ao EAD. E outras têm mais evasão e mais dificuldade em manter o aluno no modelo menos ao vivo. Então, minha aprendizagem, voltando e chegando aqui ao EAD, ela cedeu mais na prática, com os alunos, evoluindo, e, depois, a partir da necessidade de ter avaliações das instituições que queriam ofertar a EAD, o Ministério me chamou, como era professor da USP, mexia com tecnologias, era da Escola do Futuro e tal, que ajudasse a ser parte das comissões de avaliação, principalmente do credenciamento das instituições, tanto públicas como privadas, e aí que eu tomei contato com os modelos de AD no Brasil que estavam surgindo na década passada. Os modelos de alta escalabilidade e os modelos mais regionais, mais locais, os modelos mais ao vivo e os modelos mais web, mais gravados. Isso me deu, além de um panorama, acompanhamento dos projetos, conhecer algumas pessoas que estavam atuando mais, e tentar avaliar. Todos os exames, o que eu tenho feito é tentar entender o que é melhor para o aluno e como qualquer proposta pode ser adequada, se bem feita. Então, minha percepção hoje não é que é um modelo superior ao outro, você pode oferecer diversas propostas, diversos projetos para o aluno, mas você tem que combinar bem com esse aluno, tem que olhá-lo, tem que conhecê-lo, para ver se o que você está propondo faz sentido. E uma das questões, entrando já um pouco mais no tema, que eu creio que nós ainda não sabemos bem, nós não conhecemos bem o aluno antes de fazer o projeto. Se os alunos, quer dizer, o tipo de alunos que nós recebemos, o tipo de alunos vocês têm nos diversos, nas diversas cidades onde vocês têm um polo, aqui no estado do Espírito Santo, que não são iguais à realidade urbana de Vitória. O aluno da zona rural, o aluno da... Então, como é que ele se relaciona com o conhecimento? Que preparação ele tem? E eu creio que subestimamos as dificuldades que os alunos têm de aprender, por exemplo, no ambiente virtual. Quando jogamos, às vezes, o aluno, desde o começo, no Moodle, e dizemos, olha, você tem aí passo um, assiste tal vídeo, vídeo-aula um, ou dois, depois tem tal atividade, depois faz um fórum, responde lá. E achamos que, para nós, isso é muito simples. Mas eu me imagino se estivesse, por exemplo, me convidasse hoje a uma recepção, por exemplo, no Palácio de Buckingham, lá na Inglaterra, com a Rainha Elizabeth, e toda aquela corte, e me dizessem, olha, comporta-se bem, você tem que saber como lidar aqui, que talheres fazer, quando faz a reverência à Rainha, quando dar a mão, quando não dar a mão. Eu me sentiria totalmente perdido se não tivesse uma preparação para ir lá, num ambiente desses. Me sentiria intimidado, acanhado, distante, artificial, porque não é meu ambiente, não é o lugar onde eu vou jantar, num palácio desses. Então, fazemos uma analogia um pouco simplória, nós colocamos um ambiente maravilhoso, muito rico, muito interessante, como esse, na cara de uma pessoa que está na zona rural, chega lá e diz, olha, isto aqui é ótimo para você aprender, isto é um palácio, aqui você tem a Rainha, tem um monte de coisas legais, vai lá e se vira. É um pouco assim que nós fazemos com alunos, estou falando assim, no geral, não digo o que vocês concretamente fizeram, estou falando, nós dizemos a um aluno que está mal e mal sabendo desfraudar-se no sentido intelectualmente do professor, fica sempre ligado ao que o professor fala numa sala de aula, e eu jogamos, agora você vai lá por sua conta, olha, você vê aquilo lá, de vez em quando me mandam uma mensagem, eu vou responder, mas sempre longe. Eu, eu creio que nosso modelo assim, mais usual de educação à distância, mais focado na web, ele precisava entrar um pouquinho mais devagar com os alunos, fazer uma espécie de transição no primeiro semestre, pelo menos, de qualquer curso, principalmente para os alunos que nunca fizeram nada disso, ter uma ambientação que não é só explicar como mexe no Moodle, como toca aqui, vai lá, tinha que fazer assim um trabalho meio de fazer no laboratório com supervisão de alguém bem de perto, um pouco passo a passo, fazer mil vezes, queria participar de um fórum lá, mas um fórum fisicamente todos juntos, fazer experiências virtuais em contato físico com uma pessoa, até você ter um certo domínio do ambiente. e, em geral, subestimamos isso e passamos já diretamente uma explicação, uma ambientação, explicamos um pouco como funcionam as ferramentas, ah, mas nós fazemos ambientação, ok, mas é muito pouco, é como você ensinar a dirigir, que nunca pegou um cara e dizia, olha, primeira marcha é aqui, segunda aqui, tal, o freio está aqui, a embreagem, se vira, não dá, você vai depois, na hora, vai se virar e vai bater num posto. Então, é a comunicação no sentido mais profundo aqui, é que nós não ouvimos nosso principal interlocutor. Nós fazemos os cursos não é para nós, não é para a instituição superior, não é para o professor, nós somos, estamos com o objetivo de ajudar o aluno a aprender. Então, nosso principal objetivo é que o aluno aprenda. E nós criamos uma forma de organizar isso que é, digamos, a estabelecida no mundo inteiro, nós copiamos esse modelo que vem de outros contextos, vem do Canadá, por exemplo, onde eles têm uma internet há muito mais tempo, mais implementada, onde eles têm realidades muito diferentes das nossas, onde ensino a distância lá é necessário porque eles passam seis meses de inverno, muitas vezes isolados num país tão grande, e tem banda larga boa em casa, etc. Queremos copiar um modelo de lá para a nossa realidade, onde é caríssimo essa internet, muitos lugares não tem e não temos a cultura. Então, eu sei que para vocês isso já talvez já seja, puxa, mas nós já fazemos isso há faz tempo, você vem agora questionar o modelo. Mesmo assim, ainda me atrevo a perguntar, vocês têm muita evasão? Provavelmente têm. E vocês já perguntaram por que a evasão? Ela tem muitas razões, devem ter feito pesquisa, mas algumas que eu acompanho, mas tem, não é só a questão pedagógica, há outras razões da evasão, também no presencial nós temos evasão. Mas isso não é argumento, porque no presencial nós também temos problemas enormes. Nós mantemos modelos totalmente inadequados inadequados para um aluno conectado fora da sala de aula. Então, o presencial está fora de sintonia e o EAD também. No presencial nós exigimos demais o contato, no EAD eximimos o aluno demais o contato. Nós fomos aos dois extremos. talvez o caminho seja aproximar as duas modalidades, aproveitando o melhor de cada uma. Nem no EAD ser tão distante. E aí, o Valente que esteve aqui com vocês, Márcio, me parece, e eu trabalhamos, às vezes, nós escrevemos até um livro juntos, que nós estava aqui no resumo que foi passado, que é a educação à distância com pontos e contrapontos. E que a ideia, ele trabalha mais com uma EAD menos de massa e eu coloco também na análise que é possível para um país como o nosso criar uma EAD de escalabilidade maior pensando também na qualidade. Então, trabalhamos, temos algumas pequenas diferenças, mas trabalhamos bem o Valente e eu juntos, pensamos muitas coisas assim em conjunto, participamos de debates, de bancas, assim, então, é uma referência para mim importante e, tanto ele como eu, cada vez damos mais ênfase a que a educação seja sem distância, a educação, tirar a palavra A, que é um pouco complicada, e com outro colega meu da USP, o Romero Tori, temos sempre enfatizando um pouco mais essa ideia da educação sem distância, da educação mais próxima do aluno, porque a palavra distância lá atrás também tem uma conotação um pouquinho negativa para a normalidade, fora os preconceitos que ainda há, essa palavra proporcional distância já não é a nossa ajuda, e de repente a uma realidade de azer que não é a nossa atual, mas o que ainda é consagrado, e essas duas, essa questão de não levar em consideração o nosso aluno que vem de uma escola média, bastante deficiente em geral, e que tem dificuldades em ser pesquisador, que não desenvolveu muita autonomia, nós colocamos propostas um pouquinho distantes, assim, do universo cultural dele, do que ele sente sem motivação para fazer, e para nós também, educadores, é um aprendizado um pouco difícil, porque a maior parte imagino de vocês foi um pouco como eu, estávamos no presidencial e depois assumem algum curso a distância. Então, no presidencial você está acostumado já a um certo modelo que funciona, pelo menos para você. E não é a ver, você tem que começar a acompanhar, acompanhar o doutor se você é professor, ver o aluno ver onde tem problemas, criar toda uma sinergia entre professor, doutor e aluno, e muitos professores esquecem disso, e o conteúdo, e vamos embora. São responsáveis para a disciplina e não, não comparecem. aí deixam tudo no caso do professor, o professor vai lá e se vira, e o aluno sempre, quando o professor da disciplina está presente, quando o coordenador do curso está presente ou não. Isso faz diferença dentro de tudo isso. Bom, um pouco, depois dessa introdução um pouco para explicar o contexto que eu cheguei ao EAD, aqui vocês têm uma página que alguns conhecem e cada vez tinha menos tempo de atualizar e de escrever algumas coisas que estavam aí, sobre educação instâncias, sobre blog, que também tinha escrito pouco, coisas da... As circunstâncias que hoje hoje não me encontro, mas espero, já estou começando a voltar a escrever. e dentro desse contexto que eu falei até agora, nós estamos descaminhando para uma sociedade muito mais, primeiro, conectada, está claro, mas é muito mais exigente, mais complexa, com desafios cada vez maiores. Então, eu... uma coisa que para mim está muito clara, que por mais que avancemos ou demos alguns passos, tanto na educação presencial como à distância, ainda estamos muito distantes do que deveríamos fazer, porque o mundo está indo mais rápido do que nós, dentro da educação. Se esses 25 anos, então, quando eu olhei, comecei pela Escola do Futuro, 25 anos, trouxeram tantas mudanças como o começo da lei intermédia até agora, eu estive assim, fazendo algumas leituras, não muitas, mas me deram já a clareza de que os próximos 25 anos, aquilo que eu fiz entre o começo da Escola do Futuro e agora, que leva a esse panorama da comunicação online, projetado nos próximos 25 anos, ser muito, muito mais desafiador. Não é que, o bom é que daqui a uns 25, 30 anos, estas tecnologias que hoje nos ajudam, nos apoiam, nos servem, e que vamos colocando-as no cotidiano, em todas as situações, não só na escola, na vida, elas ficam tendo mais inteligência, mais, vão sendo mais desenvolvidos, e, assim, a gente já se calcula que daqui a uns 30 anos eles vão ser tão inteligentes quanto a gente, tudo o que nós fazemos com a nossa mente e a vida poderá ser feito também com a máquina, e ela, de alguma forma, será, um pouco, será a réplica do nosso potencial criador, organizador, gestor, terá uma capacidade de processamento de informações igual ou superior ao nosso século. Então, o mundo, daqui a uns 25 anos, vamos, crianças que já estão na escola, entraram na educação infantil, 5 anos, terão 30 anos, 35 anos, terão, a fase ainda, porque estarão constituindo família, etc. não estamos falando de um futuro de várias gerações, é esta mesma geração, adulta, ela vai enfrentar uma realidade que a tecnologia não será tão obediante ao ser humano como hoje é. hoje temos pequenos momentos em que percebemos em que a máquina, quando joga xadrez contra um xadrista, se ganha, normalmente ganha mais do que perde, mas aí é por causa de provabilidade. a evolução nesta área de sistemas neurais, de redes, está indo por um caminho que as máquinas serão sensibilidade, emoção, inteligência. Então, eu quero dizer é que nossa relação com a tecnologia, que hoje é muito tranquila, não vai ser tão tranquila. E ao mesmo tempo, nesses 25 anos que vem, as tecnologias evoluirão muito, então vamos ter muitos recursos de apoio para aprender em qualquer lugar, da forma que você quiser, mas sim, se você tem uma Ferrari nas mãos e você não sabe dirigir, não adiantou nada. Então, as tecnologias terão cada vez mais poder e mais inteligência e nós temos que ter realmente uma mente que faça com isso, propostas de educação muito mais interessantes. Uma outra questão também que me assim, me intriga e que as pessoas não discutem. Essa mesma criança que hoje está entrando na escola em 5 anos está dentro de um contexto cultural em que os pais, as escolas falam que a expectativa de vida é de 100 anos. Muito. Hoje, quando a pessoa chega de 100 anos, opa, viveu muito, criei, minha mãe, isso é de 4 e tal. na verdade, com os processos de, primeiro de contas, de desenho de DNA que foram se aperfeiçoando, agora estão chegando a entender os mecanismos do envelhecimento. Então, eles calculam que daqui a uns 25 anos, em média, 30 anos, as pessoas poderão viver muito, muito além do que nós imaginamos hoje. Então, o horizonte dos alunos nossos, pequenos, que estão na escola, educação infantil, que tem 5 anos, não será de 100 anos, não será de 100 anos, não será de 100 anos, poderá ser 200, 300, não sei, hoje não, eu não quero também especular demais e criar todo um mapa, mas eles, eles, com certeza, eles viverão muito mais. por que que eu trago isso agora? É porque os alunos que nós temos hoje, nas nossas escolas, se eles não gostarem de aprender, se eles não tiverem curiosidade, se eles não desenvolverem processos de comunicação ricos, cooperativos, se eles não aprenderem a conviver com os demais, eles vão ter dificuldades, não por 30, 40 anos de vida adulta como nós temos hoje, mas por centenas, talvez, de anos, poderão ser infelizes, ou poderão fazer infelizes os que convivam com eles. Então, à medida que nós fomos, consigamos, se nós conseguirmos, estruturar relações mais afetinas, mais acolhedoras, desde o começo da educação, e trabalhando com modelos semi-presenciais, principalmente no ensino superior, você trabalhando com formas muito mais interessantes de aprender, você está preparando estes jovens para uma vida extremamente mais longa, produtiva e interessante. Ser infeliz por... viver um casamento de ser infeliz é de ter essa experiência. Se você for infeliz em um casamento por 10 anos, você sai do inferno daqui. Mas se você saiu e teve a chance de fazer a sua vida e encontrar alguém que sintonizava mais que melhor, você percebe, puxa, teve a chance de viver mais 10, 15, 20 anos com outra pessoa mais legal. Agora, projeta isso num horizonte muito maior se a pessoa não aprende a fazer escolhas, você termina. Então, o EAD é o futuro da educação. Nós, que ainda temos dificuldades em, às vezes, sermos compreendidos dentro das instituições que atuamos, porque o EAD ainda é visto por alguns colegas de vocês com muita desconfiança, ainda acham que vocês são os poucos que deveriam voltar para o presencial e deixar de ser utólicos, etc. Eles não sabem que o futuro é tudo verdadeiro, o sentido mais amplo do conceito. Tudo está conectado, tudo pode ser feito onde você quiser. Então, a diferença entre um curso e outro dependerá da situação concreta, onde o aluno está, os modelos serão tão interligados que você não saberá se está fazendo um curso à distância ou presencial, depende muito de cada... haverá propostas muito integradoras, então, na verdade, vocês já estão antecipando o futuro, vocês já estão aprendendo a trabalhar dentro desta dinâmica em que até o presencial vai ter que mudar. então, eu acho importante que vocês, já que estão no EAD, pensem com os dois lados, tentem melhorar o presencial, provavelmente, intuitivamente, estão fazendo isso. Puxo, por que é que preparam melhor os materiais que não presencial não? Ou tentaram fazer... Por que esta atividade na distância você pode usar no presencial? Então, pensar, aqui para os que trabalham mais institucionalmente, para os que têm mais cargos de responsabilidade, pensar no EAD não como uma espécie de algo em paralelo que o MEC quer, que a UAB está implantando, enfim, que tem uma série de... vamos dizer assim, muitas vezes, desses gestos, que são mais políticas do que pedagógicas. O EAD, na verdade, aqui, é uma... um projeto que tem que estar cada vez mais alinhado com o projeto do presencial melhorando alguns projetos. Quando eu falo de sinergia, não é repetir exatamente tudo que se faz de um no outro. A mesma atividade que eu faço aqui faz da mais... Você tem que criar uma proposta curricular igual. Você tem que criar uma sequência didática igual. Você tem que criar as questões básicas do... do planejamento, vamos dizer assim, o EAD no presencial podem estar muito próximos. O que você pode depois é adaptar. Cada modalidade tem algumas... algumas... algumas pequenas necessidades específicas. Mas, por que que eu digo isso? É porque, em geral, o EAD nosso ainda está um pouquinho solto. Está meio à parte. Está meio separado de nós. E quando você consegue criar um projeto integrador, é muito melhor para os professores, é muito melhor para os alunos, é muito melhor para ganhar escalabilidade, certo? Onde hoje eu estou, onde tem milhares de problemas, eu sei, não vou falar disso, mas eu estou no projeto onde o projeto do presencial e o projeto da distância é o mesmo. sequência. Se um aluno sai do primeiro semestre do curso de letras para o segundo de aula do projeto, não tem que fazer nenhuma adaptação. Exatamente ele vai em ponto. Até os todos no meio do semestre não há problema. É tudo, recorre em paralelo. Até as principais, as principais atividades avaliativas fora a prova são trabalho por desafios. No presencial dentro do EAD. Então, estou procurando criar maior sinergia possível entre o modelo do presencial do ensino superior e o modelo à distância. E as equipes estão todas juntas, trabalhamos todos juntos no presencial do EAD, TI, todo mundo lá, todos juntos, quebrando a cara. Isto aqui, isto aqui, interessa para o presencial, também interessa para o EAD, e estamos o tempo todo conectados. Como vivemos a realidade, e posso dizer que quando entro em umas públicas em geral, vejo tudo muito solto, cada um está por seu lado. Às vezes o projeto do EAD em cada departamento está, cada um toca seu EAD. Tem o EAD na biologia, na biologia não costuma ter EAD, mas enfim, na área do mar, na administração, depois da licenciatura. eu entendo historicamente que isso, às vezes surge, cada um foi criado o seu projeto, mas do ponto de vista estratégico, eu tiro no pé. Eu tiro sinergia, criar, isto tem a ver com comunicação? Tem. As coisas, onde nós nos comunicamos mais, é entre a gente. todo mundo que está na gestão está falando um com o outro. Então, não tem o TI para o presencial e o TI para o EAD. Tem um único TI. Não tem uma produção do material para o EAD, produção até o mesmo, mesma equipe que produz materiais digitais, é a mesma equipe que produz. Tem uma questão, nas particulares, uma questão econômica que se leva em consideração que na pública às vezes não é percebido o custo. Na hora que eu tenho isso aqui, o custo vai dar em baixo. Então, o reconcilio produzir mais cursos, mais alunos, é um custo menor. Eu não digo que o resultado do ponto de vista da aprendizagem seja melhor. Estou falando assim do ponto de vista de organização do processo. Então, isto para mim é importante aproximar os currículos, integrar disciplinas, metodologias, ter o limite legal. Estou procurando falar com o pessoal do MEC, assim, chega, desde 2001, que temos a primeira portaria de 20% no presencial de atividades à distância, chega de colocar limites. No mundo inteiro não tem limite nos cursos presenciais que você pode fazer 20%, 30%, depende um pouco do projeto. Na medida que eles não têm esse limite, eles podem criar no presencial projetos muito mais chamado blended learning, de aprendizagem misturada. Então, eles estão avançando mais do que nós que ficamos confinando tudo e ficamos com o presencial de um lado EAD de outro. uma coisa que não é tema de agora vou correr, mas enfim, todas as universidades e instituições superiores podem ter EAD e o pessoal pensa que o EAD é somente para poucos. Para as públicas que têm a verba dada com a B, ou para os particulares grandes que podem... Não, o EAD tem investimento, mas depende de qual é o título de proposta que você tem. Você pode ter um EAD mais local, mais regional e outra que é mais nacional, mais salvagente, aí sim, é o que é mais caro. Felipe, isso eu já falei, entregar colíquios, interoperabilidade, modelos pedagógicos mais ativos. Não focar tanto no conteúdo, mas em metodologias que trabalham com a ideia de colaboração e personalização desses processos. Eu vou falar com o Estado. Enfim, aqui no presencial trabalhar com esse plano de learning, enfim, a formação de professores mais digitais, metodologias mais ativas. Não é o foco de hoje, então, é que eu estava terminando a apresentação ontem, na verdade, com a gripe, me deu um somo tão grande, eu deixei, assim, para finalizar hoje, mas não deu, não ia tirar alguma coisa, mexer nisso, mas não, fiz algumas coisas para esta palestra, enfim, algumas telas ainda não pude terminar. Enfim, este aqui, já passou, aqui, como que estamos na República, e meteremos, eu vou falar também, embora hoje seja iniciativa privada, mas, primeiro, eu trabalhei muito no começo da UAB, na Concepção, lá, quando eu, eu não vi com uma assessoria formal, assim, formal, com os primeiros diretores da UAB, acompanho, participei de alguns eventos, avaliei povos e projetos de EAD, da UAB, então, tenho um caminho pela EAD Pública, mas, ainda nós temos um grande preconceito na comunidade, coloco isso na Universidade onde eu vivia, na maior parte da USP, de um olímpico, assim, desprezo, pela EAD. A maior parte dos professores da USP não querem se aprender, tem um curso de ensino de ciências que demorou, assim, anos e anos para ser implementado, com 300 alunos que eles colocam, é bem elitista, e é bem assim, há uma percepção, qualquer debate em que participa, se não é um olho no olho, a gente não aprende, é toda aquela visão, e, além disso, o que mais me irritou foi ver os jovens, estudantes, de menos de 20 anos, debatendo contra a EAD, no caso da USP, e da UNESCO, e das públicas estaduais de São Paulo, dizendo que nós estávamos, em nome da democratização, nós estávamos tirando a validade do diploma, quer dizer, o diploma da USP vale muito porque é para poucos, se a gente amplia o número de alunos que podem atrasar a USP, o diploma vale pouco, então eles não pegam, não querem que mais pessoas façam a EAD, os próprios alunos estão falando nisso, não que vamos soltar os professores. Então, nas públicas há muito preconceito, há muito elitismo, há, todo preconceito tem que estar meio a ordem real, então, a gente também tem muitos, muito o que aprender no EAD, porque temos modelos muito pouco adaptados aos alunos, uma das coisas que nós não soubemos fazer no Brasil foi, como outros países, trabalhar com escala. Todos os países criaram uma grande universidade para todo o país, universidade aberta, de Glaterra, da Espanha, da Venezuela, nós aqui criamos a EAD no presencial de cada um, cada um criou seu EAD e damos apoio, criamos a UAB não é universidade, não é aberta, porque ela é uma gestora deste projeto de EAD e o conceito de aberto nós não temos muito no Brasil, o aberto é o que faz, por exemplo, a universidade da Espanha ou de Londres. Qualquer pessoa, mesmo você ter feito, o Ensino Médio pode fazer um curso superior, desde que tenha, faça uma seletividade, você tem uma seleção, você tem um curso introdutório para aqueles que não fizeram regularmente o Ensino Médio e tal, passou isso aí, você pode acessar, se tiver mais de 25 anos, o Ensino de Abundo, você não fez a Educação Formal, você pode aceder a universidade, isso é a universidade de aberto. A nossa tem que ter o Ensino Fundamental e Médio, pode ser a EJA, mas tem que ter. Percebe? Então não é aberto a esse conceito das outras universidades europeias. O nosso problema da gestão é grande, né? E a nossa integração como presencialidade. Algumas questões também, nossos ambientes formais, como o Moodle, eles incorporam algumas ferramentas, a chamada Web 2.0, que já vem junto com o Moodle, mas na verdade, ainda fica um ambiente um pouquinho amarrado para o que os alunos mais conectados costumam fazer. Um pouco, há um certo, um pouco estranhamento entre o ambiente formal e as redes informais de organização que a gente tem. Vários grupos que frequentamos, nas redes sociais, que temos menos compromisso, mas por isso a gente se sente muito mais confortável do que dentro daquele... A gente tem a ideia de personalizar cada vez mais a figura do professor responsável por aquela área de conhecimento. Que o aluno veja, que o aluno identifique aquele professor. Então, usar muito mais esse professor como não somente como autor que escreve sobre, mas alguém que também se comunica com os alunos. Grava vídeos, se possível grava as aulas, já que o modelo não é ao vivo, mas eu volto àquela questão. Se você só olhar esses grandes grupos como o Nopar, etc., o Ciclópolis, o que eu percebi, assim, sempre indo nos polos, é que a relação com o professor é muito viva. Às vezes, eles têm uma identificação com o tutor, tem o tutor presencial, tem o tutor à distância, mas tem principalmente uma identificação com o professor de cada disciplina. Então, no fato de assistir numa tela, esse professor também mira um pouco o mito. Eu estou com o outro lado extremo da TV e confere um papel um pouco mitificador ao professor. Mas, isso dá um ganho que só no modelo videoal, a gente não está conseguindo fazer da mesma forma. as questões de comunicação que eu vou trabalhar agora, vou poder criar mais vínculos entre o presencial e a distância, é uma coisa que é fundamental e trabalhar muito mais desafios, atividades, projetos, do que somente a informação pronta. eu sei que os projetos de vocês não é só informação, mas muita coisa vem a ver que está muito focado em conteúdo demais e poucas práticas realmente interessantes. Por isso, o aluno também não se interessa tanto. Já vou focar a comunicação entre as competências da docência online, que primeiro nesse domínio tecnológico, aplicativos, das ferramentas, o uso pedagógico dessas ferramentas, o fórum, o e-mail, o chat, da videoconferência que nós usamos tão mal aí no EAD, as ferramentas de facilitação de mediação, que estamos bem dentro da forma de promover discussões, de construir relacionamentos positivos, motivadores, estudos. Essas são as ferramentas mais interessantes para vocês, que são professores, doutores de cursos a distância, as ferramentas de facilitação. Tem algumas ferramentas que são mais administrativas, mas é o nível de ajudar a planejamento das atividades, a gestão do tempo, o controle do que cada um faz. não sei a teoria de vocês, os relatórios do mundo são um pouco simples. Se vocês conseguem fazer, hoje é interessante para o produtor saber exatamente quem é cada aluno, que faz e tal, o que ele já fez, o que não fez, e não fazer isso manualmente, ele ter isso já, na hora que ele abre na tela, ele tem o perfil de guardamento de cada aluno lá na tela, o que já fez, não fez, que dificuldades seriam de ter, as notas, uma espécie de mapa vivo de cada aluno. Isso hoje é fácil de fazer com as ferramentas que nós temos, analíticas, etc. Então, tentar apoiar com ferramentas administrativas a gestão de cada aluno. Se você conhece bem os alunos, vai ser muito mais fácil depois você dar um atendimento adequado. E às vezes ele se contempla um pouco por relatos do mundo, que é frequência, quantas vezes entrou no Ava, quantas vezes respondeu a um fórum, é pouco, é pouco hoje, diante das possibilidades que nós temos. da comunicação. Eu disse assim, brincando antes de começar, para ela, que eu conheci uma banca como examinador, mas eu fiquei encantado quando ela, uma policiada pessoalmente, pelo menos um fio, mandou o exemplar da tese e participei e participei da banca. E achei assim, pelo relato da tese e pela defesa que fez a banca e um pouco pelo que eu conversei com ela hoje de manhã, assim, eu dizia, Edna, para falar de comunicação no EAD, vocês têm um exemplo que a atitude dela, a forma como ela organiza, como ela se interessa, como vai nos polos, como trabalha, já espelha todo o que eu pretendo ou pretenderia dizer a vocês. Então, na verdade, um pouco da informação teórica que vai aqui, vocês têm o único exemplo que eu conheço, assim, mais que fundo. Você deve ter outras pessoas com essa mesma dedicação, essa mesma visão e tal. Você percebe, o professor que se dá bem, tanto no presencial como no EAD, você vai ter sucesso no EAD. Se você não gosta muito, seja no presencial ou no EAD, você tem que tentar superar esse bloqueio, essa dificuldade, essa barreira, porque educar, como o Paulo Freire já disse, e tal, como disseram antes do Paulo Freire, é um processo de comunicação. e comunicação de duas vias, de intercomunicação. É um processo que eu sou um pouco mais responsável por um pouco pela gestão desse processo, mas que se dá na interoperabilidade, na intercomunicação, na participação de todos. Se é somente unidirecional, então nós não estamos falando de comunicação. uma pessoa que gosta dos alunos, que gosta de... Me dá um exemplo, que às vezes dá aula e esquece do horário, quando o professor esquece de terminar o horário, não está pensando nisso, normalmente ele está sentindo-se à vontade, está no lugar certo, etc. A pessoa que olha o relógio o tempo todo, o tempo passado, quando acaba a aula, realmente já está faltando algo de vivacidade, de energia, de entusiasmo. Enfim, um dia ou outro você pode ter um problema que resolveu depois e diferente de forma daquela professora que habitualmente está lá para cumprir o expediente, para que não precise trabalhar, que tem que ganhar a vida de alguma forma, é muito diferente a atitude daquilo que está, apesar das limitações que todos temos, mas as limitações não são impecíveis, são limitações, então ele tenta sempre fazer o melhor dentro do contexto em que se encontra. Uma das áreas em que nós podemos evoluir muito é a comunicação dentro da universidade, dentro dos institutos superiores, dentro das instituições superiores de ensino, e, na medida em que, muitas vezes, o EAD é reconhecido institucionalmente, ele está colocado um pouco como um apêndice, às vezes está ligado à reitoria, às vezes está dentro de um organograma, não tem um peso, enfim, vocês veem a quantidade de problemas que nós temos porque a tutoria não está inserida dentro da carreira, é uma coisa sempre marginal ainda no ensino público, em bolsa, faz desde o começo que a gente vem alertando os dirigentes quando a criação da UAB e ser modelo bolsa tem que ser muito assim, por um ano ou dois, enquanto se resolvia como integrado doutor dentro da carreira docente e até hoje vejo muitas instituições que ainda não vejo a questão resolvida. Há uma comunicação dentro dos CEADES e dentro dos vários grupos que trabalham com a UAB e em algumas instituições, eu acredito que na de vocês também tem, mas vocês estão procurando desligar o trabalho, tem muitas instituições onde às vezes tem cursos semelhantes, como pós-graduação, às vezes tem um curso de pós numa área, tem outro de pós numa outra e eles não falam entre si, tem equipes para fazer, independentes para fazer o curso que teve mais uma pública em que eu fui em que às vezes os coordenadores de vários cursos de departamentos diferentes se encontravam pela primeira vez na hora que eu ia avaliar o curso. Eles nunca faziam o meu nível. E eu dizia como é possível que você não tenha sinergia, que você não sente junto, que você não trabalhe. Então eu falo uma verdade do Brasil que não é igual, mas que acontece. Tem que trabalhar com grupos muito fragmentados às vezes em instituições grandes, públicas. Essa comunicação dentro é fundamental. E depois a comunicação dentro de cada curso, tem coordenador, professor, tutor, aluno, enfim, esse é o foco que nós vamos fazer. sempre pensando no aluno. Muitas vezes nós, sem querer, queremos que o aluno se adapte à nossa proposta, que ele tenha que entender o que eu quero, não eu entender o que ele precisa. Isso faz diferença. dentro da comunicação, há um aspecto que é de transmissão e compartilhamento de informações, de ideias, de saberes, de vivências, de experiências, de valores. então o curso não é somente aquilo que eu preparo como autor. O curso é tudo que acontece desde que eu penso nos alunos, escrevo alguma coisa, isso é traduzido em material, depois é gerenciado durante, entendeu? E é construído vivamente pela participação dos alunos, pelos trabalhos e pesquisas que fazem, pelo que eles publicam, pelo resultado final. Então todas as experiências, vivências incorporadas, discussões, etc., isso faz parte de um processo muito rico de compartilhamento. Então a ideia é que vocês explorem isso ao máximo, que valorizem o que os alunos produzem. Eu sei que em determinados cursos vocês têm em qualquer lugar vocês têm problemas de alunos que não se adaptam ao EAP, que fazem o mínimo para passar, que querem passar sem estudar, que copiam. A gente sabe disso. Não estou vivendo um mundo de fantasia de que o aluno não seja perfeito, que está aí pronto para a gente chegar a ver. Tem muitas fazelas, mas muitas vezes se o aluno copia, também não é só porque querem copiar, eu só quero ver prontas. Porque o projeto que a gente apresenta ele vê tão distante, ele também não encontra muito sentido, ele vai fazendo tarefas para se livrar. E a forma mais fácil para se livrar da tarefa é copiar. Se você não percebeu, melhor, já vai passando. Se você perceber mudar alguma coisa, ele vai evoluindo. Mas isso, quando isso é frequente, o problema não está só no mundo. Tem que ver se o que nós estamos propondo está adequado aparecendo. Uma outra dimensão, e quero correr um pouco rápido, para que a gente debata, porque é toda a minha profundão, eu gosto de falar, mas eu gosto também mais de que vocês interajam, estudionem, etc. Uma coisa que nós falhamos muito é pensar que o que para nós é claro, é claro para os alunos. Colocamos a informação uma vez. Ah, mas no começo do curso eu passei essa informação de que hoje teria o tal tipo de entrega. Se você não repete isso, se você não tem um pouco a lembra, o lembrete em mais de um lugar, no curso à distância você termina esquecendo. Então, as informações claras sobre diretrizes, procedimentos, prazos, limites, com roteiros detalhados, também isso é fundamental na educação à distância. isso não conflita com outra área mais participativa, criativa, você pode ter dentro de certas propostas toda uma forma de fazê-las que permita que o aluno faça sua contra-proposta, porque até há formas de negociar a execução de algumas atingidas. e às vezes no EAD nós queremos que todo mundo faça tudo igual da mesma forma no mesmo prazo. Então, de um lado é este universo do EAD padrão que é de dar as diretrizes claras. O outro está, dependência de cada curso e de cada contexto, qual é a margem de negociação que é possível fazer, eu coloco um desafio para ele desenvolver. Ele pode fazer uma contra-proposta de como fazer esse desafio que eu previ de uma forma. Ah, eu posso fazer desse jeito, eu posso fazer assim, mas às vezes a proposta do aluno não faz sentido e eu não tinha previsto que pudesse ser feita da forma que ele queria. A questão da comunicação, já falei antes um pouco rapidamente que o ambiente é acolhedor, tem um ambiente humano, tem um ambiente tecnológico. O ambiente humano se dá pela forma como cada um dos que estão envolvidos naquele curso participam. Mesmo quando você escreve, a afetividade está incluída, está dentro da forma como você vai colocando as palavras sem ser empiedas. Não estou falando assim, daquele acolhimento meloso que algumas pessoas quentinhas, aquelas pessoas que só falam diminutivo, não é praia. Não precisa ser afetivo, chamar todo mundo de ímio, de bonitinho, de engraçadinho. Não precisamos subestimar os alunos. Mas a comunicação afetiva é você sempre preocupar-se com eles, dar uma mensagem, qualquer informação que você passa, qualquer mensagem, mesmo quando você vai cobrar uma coisa, um prazo, certo? Que tenha também uma lembrança de que aquela é uma pessoa, de que você de alguma forma conhece, de que já interagiu. Faz sempre uma retomata com algo que fez. Então, esse mapeamento de cada aluno é fundamental para você ter a possibilidade de saber acolhê-lo mais pessoalmente. Ambientes mais audiovisuais, que significam mais próximos de um mundo dos alunos que é muito ligado a telas, a som, a imagens e a histórias. Nós colocamos muito texto. Eles têm que ler muito. Mas vamos começar um pouco pelo texto um pouco que chamam escondido através das imagens, através das histórias. através de filmes, de pequenos vídeos. Então, palatar um pouco, digamos, um texto mais palatável através do universo audiovisual. Começar pelo audiovisual para chegar ao impresso, vamos dizer assim. Começar pela, um pouco pela isca, pela sedução, para você poder elevá-los um pouco a um conhecimento um pouquinho mais amplo. E eu sinto que nossos ambientes são um pouquinho, às vezes, pouco estimulados, pouco atraídos, pouco interativos, não muito interessados. Tem todo um trabalho de TI, tecnologia, de design, tem um trabalho também da gestão de cada um. Então, essa... me intriga, assim, quando acompanho alguns cursos, por exemplo, das públicas, vocês têm, há anos, pelo menos, desde 2005, a RTP, com a web conferência, o Adobe Connect, que é uma ferramenta de comunicação que permite imagens no tempo real do professor ser visto ao tutor pelos alunos. Você vê alguns alunos, assim, eventualmente, que eles falem com você, que cada um possa fazer uma apresentação, você pode passar um vídeo e debater, você pode fazer inquéritos, tem uma série de ao vivo, você pode fazer muitas coisas. Eu vejo que isso é quase que são usados um pouco administrativamente para reuniões, online, e não pedagogicamente. Nos primeiros semestres dos cursos, vocês deveriam usar a web conferência o tempo todo, chamar os alunos para estarem juntos na tela, ver o professor, ver o doutor, que o aluno comece um perfil, a foto, a descrição do que ele é e o como que ele faz. Quer dizer, há um perfil que é um perfil fixo e é um perfil móvel, que chamam que é o aluno do seu cotidiano. O que faz esse aluno? Além de estudar física, ou estudar letras, o que ele faz? Quais são os interesses dele? Eu não sei se vocês têm ambientes um pouco mais informais em comunicação que são muito ricos, chamados fóruns-café ou algo assim, cada um dá um nome, são fóruns mais abertos, que não têm pretensões de formalizar nada, e os alunos podem se comunicar. Hoje, já não são tão necessários porque eles queriam seus próprios fóruns, mandaram no Facebook, eles queriam um grupo deles e lá eles mandam fotos, eles se comunicam, mas de qualquer forma mostrem interesse em vocês como professores ou cultores criarem algum espaço menos formal, seja dentro do mundo ou fora, onde os alunos estejam mais livres, mais soltos, e onde, na verdade, eles são mais autênticos. Aprendi isso há muitos anos atrás, quando eu percebia que muitas discussões que eu imaginava que aconteceriam nos fóruns do ambiente, aconteciam fora deles. Eles criavam os alunos um grupo, criavam grupos, eu tinha todos aqueles grupos, aí eu dizia, mas já tem um grupo aqui, já tem um fórum, tem um café, mesmo assim, eles iam fora do ambiente formal. Então, o que eu fazia era pedir a que eles me inscrevessem no grupo deles, se eles quisessem. Diziam, não, para de vez em quando postar alguma coisa legal para vocês, então, na verdade, o que eu fazia no grupo deles era observar. Pedia a alguém que me cadastrasse, e depois eu ficava com o lado, observador, silencioso. e eu percebi como é que eles estavam interagindo nesse ambiente que era deles, que para eles era importante, como eles se ajudavam. Olha, amanhã tem tal prova aí, vai cair isto, isso, eles davam, eu estudei, onde que tem tal matéria, onde que tem tal texto, o que pode me passar, tal, então eles se ajudavam muito. Como eles avaliavam os professores, tal, porque era legal, esse aí é um amoroso, então eu percebi como eles, o ambiente real de comunicação entre os alunos muitas vezes estava fora do ambiente formal da instituição. Se você puder, tente participar desse ambiente fora, desse ambiente deles, e se possível fica quieto, porque aí tem, tem o espaço deles, não é o teu espaço para ensinar, tem o espaço para acompanhá-los, a saber que pra eles é importante, para conhecê-los. Então, ao mesmo tempo, se eu participo em ambientes fora, procure estimular esses ambientes também informais dentro do mundo. E eu creio, em reforço a o que disse no começo, que nossos ambientes, por mais bonitinhos que nos parecem, por mais que o pessoal que trabalha com o design, ou tecnologia de informação, dizem, ah, mas não são que eu mudo customizado, ele está muito diferente do padrão, mesmo assim, são ambientes muito estranhos para os nossos alunos mais simples. Os alunos mais simples nunca aprendem o pedagogo, não tem esse hábito, e nunca estudou sozinha, e nunca fez um curso de longa duração, sozinha. então pensem nisso, e a comunicação nossa, principalmente nos primeiros meses, é fundamental para que o aluno permaneça no curso. Se vocês têm em média, a desistência no Brasil é quase 50%, na média, em algumas instituições que eu conheço, tem 15%, com modelos mais, e, você vê, eu, há modelos que têm muito menos tutoria que os de vocês, e o tutor é fundamental, mesmo assim, o nível de resistência dos alunos é muito inferior ao de vocês que têm um tutor para 25, 50 anos. condições que têm um tutor 10 horas para 150 alunos, e têm muita menos evasão do que nos cursos de vocês. Então, a tutoria é importante, mas não é só a tutoria, há outras questões, muitas delas passam por aqui, o aluno não se encontra nesses ambientes, não se adapta, não sabe o que fazer, por mais que você cobre, ele se perde. Então, essa primeira fase, primeiro semestre, tem que ser pensado de forma muito mais ativa, de acompanhamento, de explicação, de estar junto, de mais momentos presenciais no POMAS, presencial assim, de aprendendo a ensinar junto como trabalhar no ambiente online. não só de estar lá tirando dúvidas presencial. Os professores especialistas, os conteudistas, eles têm que se aparecer mais. É um problema que eu sei que, conforme, eu tenho aqui, mas isso não é só de aqui, eu tinha visto, eles, cada um diz, eu faço o meu trabalho, eu faço o meu papel, principalmente o conteudista que escreve, muitas vezes, ah, mas eu não tenho nada a ver com o curso, já fiz a minha prova. Então, o aluno quer saber quem é esse, pessoa que escreveu aquilo, como é que ele pensa? Ele quer ver a cara, quer em algum momento interagir, então, cria situações de interação com esse profissional autor, com esse profissional especialista. O tutor também precisa mais apoio, ele está sozinho, o tutor é um pouco generalista, tem que dar conta de muitas situações, então, também para ele é importante ser apoiado, ser um serviço. coloque todos os perfis detalhados, dos tutores, também que você se exponha mais, coloque sua foto e mostre vídeos, grave algumas coisas para eles. Hoje, hoje com estes celulares, você grava qualquer coisa, em qualquer momento, você posta. Esses alunos são alunos que adoram o Instagram, o Instagram, um site, a partir de fotos, então, a gente não precisa ser em parência extremo do Instagram, mas podemos ser um pouquinho menos formais também. Então, coloquem imagens, coloquem coisas no dia a dia, enfim, em alguns lugares eu tenho visto fóruns, em que há um fórum em que o aluno vai colocar também o que ele faz, como se fosse um Facebook, o que ele faz, o que você está fazendo, eles vão colocando situações do cotidiano, o que ele faz além de estudar, isso é importante para criar vínculos, para criar conhecimento mútuo, para também entender o que cada um faz. Então, todos os alunos em que tem perfis detalhados, fotos, ambientes próximos aos que usam no cotidiano, é aqui que eu creio que podemos dar uma incrementada muito grande e que às vezes nós achamos que isso não tem importância e tem. Então, a comunicação aqui, no aluno, se sentir representado, ele pode participar, ele pode se expressar, ele pode postar, talvez fazer algum link, não sei se para vocês, por exemplo, é possível, dentro do ambiente de que o aluno possa colocar alguma dessas redes que ele usa como um link, não é? Isso pode ser interessante. E um pouco para ver o debate, que tem muitas coisas, mas nós, o que é comunicação, Noi adendo presencial na vida é criar vínculos, vincular, que significa atrair e segurar, e segurar na mão do aluno, o aluno segurar na sua mão, dizendo, poxa, vale a pena ficar com esse professor durante um tempo para aprender. Para criar vínculos, você tem que ter também uma certa competência, não é vínculo, não é só afetivo, é um vínculo intelectual, é um vínculo de surpreender o aluno, poxa, eu não tinha pensado nessa perspectiva que ele colocou, então a ideia dele de um doutor e um professor um pouco diferenciado, ele é fundamental. Talvez o sucesso maior da Open University foi superar o descrédito que ela teve no começo, foi criada na Inglaterra para trabalhadores, e as universidades inglesas desprezaram olímpicamente também a Open. olhavam uma coisa assim como ensino técnico, coisa aí para operários. Então, eles viraram as costas para a Open. Só que a Open era uma universidade nacional, contratou os melhores professores, melhores autores, então, no EAD, hoje, virou referência, mas foi porque investiu em qualidade do corpo docente, das pessoas que produziam materiais, e em estratégias de comunicação. Aí, hoje, é uma referência. Mas, veja, isso foi na década de 70. Primeira década de 70, ela foi desprezada pela elite intelectual. Depois, ela foi reconhecida. A mesma coisa, o EAD nosso, está na fase um pouco do desprezo. Aos poucos, será a fase do reconhecimento. EAD, em síntese, é acolher, criar relações afetivas, cordiais, sem ser piegas. Mas, realmente, a afetividade é algo que surge do educador, já, no seu papel, ele tem que ser meio connatural, tem professores que escrevem de forma muito seca. Não está bom esse trabalho. Não gostei. Há todo um lado de acompanhamento. Às vezes, você fez errado. Comunicação como mão dupla, onde há um estímulo à participação. E no nosso EAD é muito tarefeiro. Tem que fazer atividades. Tem material, tem que ler tal coisa, e tem tal atividade número um. Tem que postar, dizer que quando. E, às vezes, é muito assim, muito burocrático. E tem pouco estímulo à participação real. Estímulo não é somente fazer e postar. Estímulo é, realmente, você poder contribuir. E, se você tem algo a propor, que isso seja valorizado. Eu vejo muitos cursos, assim, muito secos. A resposta é meio previsível do doutor. Curta. pouco diferente quando você faz uma tarefa interessante de quando você faz uma tarefa banal. Muitas vezes, o que é avaliado é a quantidade, não a qualidade das... quantidade de postagens, quantidade de respostas no fórum. Isso é um critério, mas não pode ser o principal. É interessante perceber que nós usamos, a maior parte do tempo, textos escritos para comunicarmos, seja no fórum, no teatro. E que a comunicação escrita é muito... ela é muito, assim, delicada. Uma palavra mal colocada, uma expressão que pode ser mal interpretada, uma brincadeira que pode ser colocada fora de tom, pode ser interpretada de forma muito diferente a como você imaginou quando escreveu. coisas que a gente escreve correndo e não revisa, às vezes você erra, coloca um erro gramatical sem perceber, mas às vezes é até o próprio corretor, enfim, há uma série de sistemas que se antecipam, aqueles mais inteligentes, eles querem adivinhar o que você está escrevendo, principalmente nos celulares mais modernos, e às vezes você valida uma palavra que não tem nada a ver porque você queria escrever e você não revisa e você escreve algo todo errado. A comunicação escrita hoje é delicada porque ela fica registrada e ela, às vezes, não tem como reverter. Se ofendeu alguém, uma palavra um pouco grosseira, é difícil depois desfazer. Está lá. hoje, também, tanto no presencial como no EAD, às vezes, há professores que subestimam como algum aluno recebe a sua mensagem. Tem professores que se acham muito prepotentes, não é o caso de vocês, mas tem pessoas que são muito aqueles que dizem eu sei muito ser professor e quero mostrar o quanto eu sei, humilham o aluno e, às vezes, o aluno ele pega assim também, ele faz, como eu vi com alguns colegas meus, o aluno com uma câmera gravar alguma dessas falas infelizes quando ele está bravo com os alunos, ele grava e depois posta nas redes sociais. Então, eles pegam alguma falha sua, algum momento em que você se excedeu e eles publicam. Se eles não gostam de você, eles te entregam. Então, cuidado um pouco com isso, não escrever em caixa alta, tudo isso que você sabe, aquelas coisas de muitas exclamações e tal. E é mais difícil aqui na comunicação de aproximarmos da linguagem dos alunos. Não é para falar igual, mas para aproximar como eles se expressam e conhecer o que é importante para eles. Então, essa, essa talvez é a coisa mais difícil para nós, que somos, no meu caso, muito mais adultos, temos muito mais idade que eles, é entender como é que eles pensam e valorizar o que eles fazem. E não simplesmente dizer eu acho que é assim, eu faço assim, tem que ser assim. Não, eu faço assim, isso pode ser feito de outra forma. Então, essa aproximação, ela é muito rica e muito difícil para muitos de nós. E a comunicação meia-a-dê, em síntese, já falei, é a comunicação entre todos os envolvidos com os alunos. uma outra questão é a comunicação com alunos que se chamam um pouco diferentes. Nós não temos um aluno padrão assim como no presencial, mas não é AD, às vezes é mais difícil de perceber no começo. Você tem diferentes níveis de domínio, por exemplo, digital. Tem alunos que são mais conectados, tem alunos que são menos, tem alunos que gostam das ferramentas digitais, tem alunos que não gostam. Então, como você vai criando, como, por exemplo, gestor, quem é coordenador de um curso, quem é diretor de um CEAD, ele tem que prever mais atividades supervisionadas no laboratório, mais tutoria ao vivo, usem essa web conferência assim como tutoria ao vivo, sei que vocês estão incrementando esse modelo de web conferência, aproveitem quando esteja bem implementado, que há momentos de tutoria ao vivo que são fundamentais para criar vínculos, para atrair o aluno. Tem alunos que, além de ser mais ou menos conectados, tem mais motivação ou menos para fazer aquele curso. Simpatizar mais com a proposta, outros menos, estão mais predispostos a aprender, outros menos. Então, os alunos mais motivados, muitas vezes, desistem porque eles ficam meio largados, porque às vezes o tutor só pega no pé dos que não entregam trabalho, dos que faltam, dos que cobram, 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 e os que fazem muitas coisas, eles ficam um pouquinho esquecidos. Então, atribuir mais protagonismo aos alunos para que continuem motivados, dar mais desafios, ou, enfim, que eles apresentem resultados mais ricos, que eles possam acompanhar alguns colegas com mais dificuldades, eu vi alguns exemplos de alunos que eles aceitam numa boa ajudar aqueles que têm mais dificuldade. Então, a ideia de, não pode ser uma coisa obrigatória, mas é uma coisa que pode ser útil até para o aluno que é mais motivado, ele ajudar um colega. Então, isso são estratégias que funcionam. Temos alunos pouco motivados e aí você tem que estimular e não só punir e cobrar, mas tem um lado que é da cobrança. Tem que controlar prazos, tal, a cópia, a questão da cópia, etc., mas misturar com estímulo. Temos alunos com mais facilidade de aprender, como no presencial, aí temos que dar mais atividades desafiadoras, mostrar mais suas produções, enfim, aquilo que eu falei antes, e alunos que têm mais dificuldades, então você tem que dar um atendimento mais personalizado, incentivá-lo, procurar esse apoio dos colegas mais avançados, então criar estratégias para alunos diferentes e não simplesmente tudo igual para todos, da mesma forma. Tem alunos que são muito mais comunicativos e extrovertidos, são alunos que são mais introvertidos, têm mais dificuldade de se expressar, tem gente que expõe sua opinião com a maior naturalidade e tem outros que têm dificuldades, tem pessoas que escrevem rápido, tem pessoas que escrevem lento, tem pessoas que no presencial são ótimos e às vezes no virtual eles se escondem, então você tem que perceber que aluno você tem na frente, então tentaram algumas que chamam estratégias de equilibração com alguns mais retraídos e estimulados e outros que falam demais pedir que eles também se aquietem, porque tem gente que fala pelos cotovelos, tem gente que monopoliza, como na vida normal, então você tem que gerenciar um pouco essas diferenças, fazendo uma combinação inteligente da comunicação no tempo real fora e offline. Uma coisa também que você sabe muito, mas enfim, desde 2005 que acompanho algumas pessoas que gerenciam fóruns e eu lembro que descobri um texto que fazia uma síntese de como gerenciar fóruns que sempre me ajudou. Tem uns tipos de fóruns muito diferentes e não se pode fazer fóruns igual. Tem fóruns que o fundamental é discutir um texto, por exemplo, de leitura, são baseados em leitura. Então, trabalha com algum artigo, um estudo de caso, um capítulo de matéria e discutir interagindo. Aí o aluno poderá ver que dificuldades tem ele ou seus colegas. Tem fóruns que são mais para construir cenários, para entender cenários, contextos. Se coloca uma situação e se discute a respeito. Então, fazer uma mistura de pesquisa e crítica interagindo com os demais para essa elaboração de textos. Você pode trabalhar com estudos de caso, enfim, identificar os pontos principais, a discussão com os demais, buscar uma solução. Trabalhar com entrevistas ou preparando entrevistas para um especialista ou trazendo, pedindo que as pessoas entrevistem cada um a um determinado tipo de pessoa e tragam os resultados. Isso faz parte do debate. Fazer painéis de discussão. Eu trabalhei, às vezes, com fóruns em que os alunos mais brilhantes que eu tinha, eles eram os líderes desses fóruns. Não era eu que monitorava. Às vezes, eu não tenho tempo, me perco, etc. Eu colocava alguns alunos para gerenciar alguns fóruns. teve um professor colega meu que ele era muito interessante porque ele, às vezes, criava a figura de um aluno que não existia para ser o aluno provocador de um fórum. Só que os alunos não sabiam. Então, eu entrava lá Pedro II. Era o nickname dele. E aí, era um cara, por exemplo, do contra. Todo mundo tinha uma opinião, ele era contra. Aí, provocava um acirramento contra ele, mas era bem proposital. Era um pouco, criar um pouco de tensão, de debate. Ser aquele cara que todo mundo diz que, sei lá, que temos que defender os gays, etc. Então, ele era homofóbico, ele atacava os gays, etc. Então, ele faz um contraponto para provocar os alunos, estimular o debate. Então, são estratégias de, não precisa chegar a esse ponto de criar uma figura fictícia, mas podia ser uma figura, assim, alunos que são mais polêmicos, pessoas que são um pouquinho, então, incentivá-los a que participem mais. dentro dessa, essa ideia do debate, dos painéis de discussão, isso anima o fórum e da vida. Trabalhar com papéis não é fácil, mas é, cada um divide, trabalha, cada pessoa de um grupo trabalha com um papel para trabalhar com, propor soluções, né, enfim, e fazer debates, prós e contras, né, é muito interessante esse fórum quando são temas polêmicos, contra ou a favor do aborto, contra, aí que cada um tem argumentos que são plausíveis, mas também o outro tem argumentos que são plausíveis, né. E o fórum, a partir dos resultados, né, enfim, que apresente resultados aqui, né. Bom, como já falei, tem muita coisa, mas eu vi que o tempo passou, eu não queria pelo menos deixar sem um pouco da participação de vocês, que eu falei tanto em participar, enfim, em ouvir, e eu só falei. Mas como eu vim uma vez só, e vocês me pediram para estar aqui, esperava que eu falasse também. eu tinha pensado em outra dinâmica, pensando num espaço que fosse um pouquinho menos auditório, e que eu ia começar colocando como vocês se comunicam com os alunos, que atividades vocês fazem, e a partir do que vocês propusessem, eu iria interagir. Era muito mais fácil de conduzir, mas num auditório assim, que as pessoas estão um pouquinho longe, às vezes isso não é tão fácil de trabalhar. Então, eu optei mais por apresentação formal, e agora, não sei, primeiro, se as ideias que eu trouxe servem, no fundo, às vezes, a pessoa que vem de fora só reforça aquilo que eu penso ou aquilo que eu faço. Se eu reforcei as práticas de vocês, eu fico super feliz, porque às vezes não é trazer uma coisa totalmente nova, deslumbrante, senão dizer, olha, o que a gente está fazendo aqui, humildemente, e tal, assim, gelamento, isso é legal. Então, vamos continuar. Alguém que é um pouco mais renomado, especialista, alguém que escreve, diz que é por aqui, e eu estou fazendo isso, ótimo, eu me sinto um pouco como que chancelado. Então, talvez meu papel seja esse, não trazer muita, muita coisa mais diferente, mas dizer, a comunicação não tem muito segredo, é como na vida, ou você sabe se comunicar ou não, no EAD também, não adianta inventar, você usa um outro aplicativo, um recurso, mas o fundamental não é aplicativo, o fundamental é a atitude, se eu tenho essa atitude de gostar do aluno, eu vou encontrar os caminhos, se eu não tenho isso, não adianta. termino um pouco com uma professora que sempre me marcou num debate que eu fiz num colégio em Curitiba, era um colégio de classe alta, de ensino médio, católico, e os professores estavam muito aborrecidos com os alunos, mimados, de classe média alta, não querem nada com nada, não querem estudar, só querem, só tomam drogas, só bebem, de pintar um quadro assustador. Aí a professora de português do ensino médio desses mesmos alunos levantou a mão e disse, mas gente, esses alunos são os alunos que eu tenho nessa mesma escola, e eu adoro esses alunos, eles são super legais, super criativos, eu me dou muito bem com eles, disse, gente, estamos falando do mesmo colégio, dos mesmos alunos, professores das mesmas séries, aí eu disse, professora, o que você faz com os alunos? Eu disse, nada especial, primeira coisa que eu faço é, antes de começar o curso, eu me preparo para gostar deles, eu já gosto deles, eu tento conhecê-los, peço o perfil, peço a lista, eu digo, vou ter um curso legal, vou fazer todo o possível para que seja legal esse curso, então eu fazia uma preparação positiva de aceitação dos alunos antes de chegar na sala de aula, ele fazia um processo de comunicação, de acolhimento, é claro que só isso não basta, se você não é competente depois o aluno pode dizer, ai que professor legal, é muito bonzinho, mas é horroroso, não sabe nada, então não basta só isso, mas isso era o primeiro elemento detonador e depois ele dizia, eu tento surpreendê-los, sempre nas minhas aulas, no que eu proponho, tem algo que é um pouco diferente, não é a mesma coisa todo ano, os alunos perguntam do ano anterior como é que o professor faz, vou na aula, as vezes eu ponho um chapéu, as vezes coloco algo ligado a um personagem que vai trabalhar, as vezes eu faço qualquer coisa, os alunos sabem que vai ter algo que eu surpreendo, terceira questão que eu faço, negocio os acordos possíveis de todas as atividades que temos que propor, eu proponho atividades, eu faço assim, vamos dizer assim, um desenho básico do que nós queremos conseguir e tal, tal, no final, mas eu negocio como cada um ou cada pequeno grupo pode propor a solução desse desafio ou dessa atividade, ai cada um vai fazer, cada grupo vai fazer do jeito, então acompanho, gerencio, tiro dúvidas, depois todos apresentam, valorizo a apresentação, publico as apresentações e depois escolho as melhores para trazer os pais e verem as apresentações dos filhos, então veja, com alunos que nas outras disciplinas eram infernais, ela conseguia ter absoluta disciplina, motivá-los, fazer tudo, no fundo fazendo as mesmas coisas que os outros faziam, só que acolhendo-nos, surpreendendo-nos, comunicando-nos, negociando-nos e valorizando as produções que eles faziam, publicando, divulgando, etc. é o segredo para o EAD, é o segredo da comunicação para o presencial e para o EAD, é a comunicação nesse nível, o acolhimento, um pouco da criatividade, surpreender, da negociação, que é a arte da comunicação, negociar sentidos, negociar atividades, e valorizar o que eles produzem, divulgar, etc., e valorizar esses resultados. Então, é muito simples, mas ao mesmo tempo, vocês percebem que quando a gente consegue fazer isso, nós fazemos um bom projeto de curso, seja presencial ou à distância. E que essa professora, num colégio tão difícil, ela mostra o caminho que todos nós sabemos, temos, tem professores que conseguem se comunicar com os alunos e tornar as aulas fáceis, o relacionamento simples, que os alunos, a maior parte, participem. E tem outros que vivem lutando com o aluno, estão na sua vida pessoal, no inferno, na vida dos alunos, no inferno, se baseia mais um pouco no controle, no medo, na nota baixa, na reprovação. É um caminho, mas eu creio que não é o principal. E há outros, pela comunicação, que você pode fazer de forma muito mais interessante. Ok? Esta era um pouco essa mensagem, espero que tenha sido útil. E, na minha parte, a primeira parte, está um pouco isso que eu queria dizer. Agora, se tiver algum tempo e vocês quiserem fazer alguma questão, colocar algum esclarecimento, aí vocês sintam-se à vontade, porque eu sei que eu que invadiu um pouquinho o final. A gente ainda tem um tempo para uma pergunta, duas. Alguém gostaria de... Muito tímido. Uma. Duas. Algumas perguntas. 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 Obrigado.